Por favor, pensa em mim E se estivesse na Itália, estarei em Nápoles, e não em Roma. Tá, filha aí. Você é tão humana, tão arrebatadora. Aí sabe quando tá aquele finzinho de sopa? Eu sempre tive vontade de fazer isso. Muito bem, Gina. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver como é. Ótimo. Eu sabia que aqui ia me sentir em casa. Mas o que se sucede? E eu posso saber quem é o senhor? Antônio, meu querido, por favor. Eu gosto tanto desse aroma. Me lembro o Evaristo. Não é mesmo? O papai costumava sempre acender um charuto depois do jantar. Bem, eu acho que vou mandar o Ateni agora mesmo e buscar as coisas de vocês lá no grande hotel. Não é preciso vir, imagina. Ah, mas eu faço questão. Assim, pelo menos, vocês já dormem aqui esta noite? É melhor nós virmos amanhã cedo, porque ainda temos umas duas coisinhas pra resolver. Vocês têm certeza? Absoluta. Nós mesmas viremos pra cá. Não precisa nem mandar alguém nos buscar. Não. Se vocês preferem assim, mas pelo menos eu vou mandá-los levá-las agora. Não. Não precisa. Por causa da digestão de mamãe, essa pequena caminhada será garantia de uma bela noite de sono. O que seria de mim sem a minha Sofia? Verdade. Então, pelo menos, acompanhe-nos até a porta. Boa noite, coronel. Boa noite. Boa noite. Assim, a prima do... Não, não é cedo? Não. Hoje só duro de mais. Com o meu presentinho. Obrigado, senhor. Mal de sempre. Bernardo. Pedro, o que fazer? Acho que bom vê-lo por aqui. Pena que eu estou de saída. Pô, eu só espero que não seja pela minha chegada. Não, não. Claro que não, imagine. Até porque hoje nem minha mãe nem seu pai estão aqui para me censurar. É verdade. Então, vamos uma partidinha? Uma única, como nos velhos tempos? Bernardo. Seja lá o que tenha para fazer, pode esperar um pouco. Afinal, somos velhos colegas das Arcádias da São Francisco. Temos o direito de relembrar um velho vício. Digo um velho hábito. Tá certo. Pelos velhos tempos. Com licença. Hugo, mas que surpresa. O que você está fazendo aqui, seu bandido? Mas é isso mesmo que eu quero saber. Eu me chamo Hugo. Sou irmão de Daphne e Josefina. Ah, fratello. É mesmo. Bem que a Josefina tinha me dito que tinha um irmão gêmeo. Sou eu. Mas não dava para imaginar que era tão gêmeo. São mesmo parecidos, você e sua irmã. E vai ficar aqui na pensão? Porque se vai ficar, vai ter que pagar. Não, fique tranquila, fique tranquila. Só estou de visita. Vim matar a saudade de minhas irmãzinhas. Não é, Daph? Não estava com saudade de seu irmãozinho? Muito prazer. Me chamo Salgado e estou oficialmente cortejando sua irmã. Prazer em conhecê-lo, senhor. Como é mesmo? Salgado a seu dispor. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. No futuro, quando a ocasião se apresentar, é ao senhor que devo pedir a mão de Daphne? Ai, meu Deus, olha a hora. Estamos atrasados, seu Salgado. Desse jeito, vamos perder o cinema. Já sabe como é Daphne, não é? Melhor obtecê-la, não é? Esta sua irmã tem um gênio. Eu não sei. Vamos, vamos. Vai mandiar? Então senta. Eu gosto de chegar no cinema com a sala ainda vazia. Eu odeio pegar o filme no meio. Está bem, meu tesouro. Parado aí, senhor Salgado. Aqui não tem tesouro nenhum. No máximo uma perolazinha. Lembre-se que somos apenas bons amigos. Isto bem, perdoe-me. Desculpe-se, me empurguei, não é? Boa noite. Boa noite. Sabem onde posso encontrar a senhorita Mariana? Ah, mas é claro. Mariana! Mariana, visita! O senhor aguarde aqui que ela já vem. Vamos, senhor Salgado. Por favor. Menina Mariana. Senhora Denis. E o moço? Cadê? Acalme-se, senhorita. Antes, me responda. A senhorita gosta de surpresas? Pelo jeito, não anda treinando muito. Há anos que eu não jogo. A prefeitura sempre me tomou todo o tempo. Quer dizer, tomava. Então, pra você, um prefeito que, de vez em quando, gosta de jogar uma partidinha, não é capaz de administrar bem uma cidade? Imagina, Pedro. O que é isso? Eu nunca diria uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Deste bobagem, Bernardo. Estou te arreliando. Eu sei muito bem que você não diria uma coisa dessas. Não lembra da época da São Francisco? Nós nunca falávamos sério. Claro. Você e suas brincadeiras. Mesmo naquela época, você sempre me pegava quando fingia falar sério. Aquilo sim é que era tempo. Lembra da diva? Ah, que trabalhava na casa da Polaca? Você sempre enrabixava por ela. É, e você pela Judite, né? Pela Judite, pela Neide, Tereza. Não tinha uma semana que eu não caísse por uma. Ah, eu não sei como nós encontrávamos tempo pra estudar. Tá, deixa de bobagem, você sempre foi um aluno exemplar. Aliás, sorte é minha. Porque se não fosse por você, Deus sabe como eu teria me formado. Os amigos são pra todas as horas. Você realmente sempre foi um grande amigo. Bernardo, já que nós estamos falando de mulheres, daquela sua protegida da confeitaria, ela é muito mais do que uma aventura pra você, não é? Mariana. É a Mariana. Mariana é o nome dela. Bonito nome. Ela me faz perder o eixo. Mas mesmo assim eu a quero ao meu lado. A Mariana é o seguinte. Amada eu. Abertura 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 Alberto Cadê você homem? Meu coração Não sei porquê Bate feliz Maggie É seu Quando te ver Hoje abria E os meus olhos Ficam Sorrindo E pelas ruas Vão te saindo Mas mesmo assim Foges De mim Minha Nossa Senhora Um jeito que brilha Se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso Eu nunca vi nada tão bonito assim Você quer casar comigo, Maria? Vem 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 Elas estão bem As primas Parece Evaristo as deixou muito bem amparadas Graças a Deus Foi o que elas disseram? Foi E este E este é o momento certo Para aproximarmos Sofia De nosso filho Alberto Eu não acredito Que seu filho esteja disposto A casar com quem quer que seja Mas Sofia Dornou-se uma linda mulher Inteligente Diga-se E com certeza Deve ser muito prendada também Saberá cuidar muito bem De nosso filho Mulher Por via das dúvidas É melhor dar uma averiguada Na moral da menina? Mas o que está dizendo, Antônio? Ela é nossa parente Minha prima Em terceiro grau Não Não na moral Que pelo visto é ilibada Mas é bom dar uma averiguada Na situação financeira das duas O que é que você está dizendo? Você está Sugerindo Não Não estou sugerindo nada Mas eu vou mandar verificar Qual é a situação financeira delas Que absurdo, Antônio Elas jamais mentiriam para nós Mas podem se enganar Mulher não entende de dinheiro Você sabe disso Não custa averiguar Até pelo bem das duas Quer que eu repita? É simples Você quer casar comigo, Mariana? É claro que eu quero casar com um moço É tudo que eu mais quero nessa vida, meu amor Fale Complete o que você ia dizer, Mariana Fale sem medo E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias Meu amor É a primeira vez que você me chama assim Vai dizer que eu sou a primeira que diz isso pra você Não Mas é a primeira em que eu acredito Que eu gosto E que eu posso dizer a mesma coisa de boca cheia e com o coração aberto Eu te amo, Mariana Eu te amo Eu é que te amo Vem matar essa paixão Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Tiana, você tem certeza que o Bernardo ainda não se levantou? A última vez que eu subi, ele dormia sono solto Não, o Alberto, eu entendo, mas O Bernardo dormindo até tarde Não é do feitio dele Não seja tão severo, meu marido Oi Falando neles Bom dia, meus filhos O pai de vocês já estava agoniado Desapontado E quer dizer outra... Mas o que é isso, Maria José? Isso é entre mim e Alberto Pronto, meu filho, estou pronta A senhora vai cortar o cabelo, minha mãe? Ah, meu filho, por favor Deixe de brincadeiras Não vê que eu fiquei esperando você ontem até tarde? Por que você andou aprontando, Alberto? Eu? Nada Desta vez eu estou inocente Roberto, deixe de brincadeiras Eu sei que você queria fazer uma surpresa assim Mas eu não aguento esperar Beme logo esses brincos, vamos Apresse-se, Sofia Eu não quero ficar mais nem um minuto nesse pulgueiro Está quase tudo pronto, mãe Não quero nem me lembrar das noites que eu passei numa espelunca dessa É que não foram tantas assim? Mas eu sinto que hoje estamos inaugurando uma nova etapa das nossas vidas A senhora tem razão Eu sinto que quando estivermos naquela casa, tudo pode mudar E você não perca tempo Tem que se aproximar do Alberto o mais rápido possível Calma da mistério Eu não posso simplesmente me atirar nos braços dele, menos ardor Nem tão pouco ficar parada Não se esqueça, aparentemente você tem uma rival E ela está com alguma vantagem Pode deixar Em pouco tempo eu vou descobrir quem é aquela garota misteriosa Dona daquele anel que o Alberto comprou Pronto Já acertei as contas com a italiana Ótimo Eu espero não ter que dizer nem bom dia pra essa gente Está tudo bem Vamos Sofia Eu não quero ficar mais nem um minuto nesse quarto amaldiçoado Nunca vi nada tão bonito Isso é porque você ainda não viu o rosto de quem me deu ele É? E como é o nome desse príncipe? Isso eu não posso te dizer Ainda Ah, deixa de coisa menina Nessa cidade em dois tempos está todo mundo sabendo de tudo Ai não, não, mas eu não posso te contar Que coisa Você vai ter de esperar pra saber Uma joia tão rica dessas Não preciso nem pensar muito Só pode ter sido Bernardo Domingues Não adianta Martina Eu não vou te contar que dá azar Tá me chamando de azarada, é? Compa, vai Martina, você vai ter que tomar conta da sua vida primeiro que você ganha mais com isso Você deve ter mais o que fazer do que ficar assuntando a vida dos outros, não tem? Ai amiga, também não precisa falar assim Eu pelo menos já vi o rosto do meu amor E você? Você já foi lá pra ver a cara do homem da sua vida? Não, ainda não Mas de hoje não passa Só quero ver, hein Eu tô dizendo, de hoje não passa Vamos Alberto, pare de brincadeira, não vê que já estão doendo os meus braços Mas não tem brincadeira nenhuma minha mãe Ai que vou ter uma coisa, dê-me logo esses brincos Eu acabo morrendo Quer fazer um favor de dar logo esses brincos? Senão eu acabo viúvo Claro, os brincos Bernardo, entregue de uma vez os brincos Os brincos? É, os brincos, entregue de uma vez a mamãe Não está vendo como ela está agoniada? Não, mas é que... É que o que, Bernardo? É que eu esqueci a caixinha A caixinha com os brincos Lá no restaurante que nós jantamos ontem à noite, eu e o Alberto Esqueceu? Que absurdo, onde é que já se viu? Onde é que você estava com a cabeça, meu irmão? Deveria pelo menos ter me dito alguma coisa É que eu só me lembrei hoje, Alberto Pois eu juro, por tudo que é mais sagrado, que hoje mesmo vou buscar seus brincos Oh, minha mãezinha querida Um beijinho Aí estão Um beijinho Em cada orelha para guardar lugar E não se apoquente Ainda hoje vou buscar os brincos Para botar nessas lindas orelhas Nada disso, Bernardo Você esqueceu o mimo da mamãe? O mínimo que pode fazer era comigo buscar agora Eu vou tomar só um cafezinho Afinal, foi você que esqueceu Por favor Tá certo Vamos, Alberto Com licença Com licença José, me faz um favor Nunca mais descubra as orelhas em público Por favor Obrigado, meu irmão Você me salvou de boa É, mas você podia pelo menos ter me deixado tomar o café da manhã, né? Desculpa, mano, mas foi um impulso Bom dia Você não tá esquecendo de me contar nada, não? Sobre ontem à noite? Foi perfeito Foi sublime, foi... Sim, mas você pediu almoço? Mais do que isso Eu pedi e ela aceitou Parabéns Agora sou um homem comprometido, meu irmão E o pior é que estou gostando disso O que foi, mano? Nada que a sua felicidade é contagiante Você me deu o estímulo que me faltava Amar e ser correspondido é a melhor coisa que existe Desde que eu compro os brincos da mamãe Mas a confusão foi minha, meu irmão Eu não sei como começou, mas pelo jeito é comigo mesmo É, mas eu faço questão direto à joalheria Também me incumbo dos brincos da mamãe Ah, não me diga que vai... Também vou pedir a mão da minha amada É isso mesmo, meu irmão É assim que se fala Vamos promover um enforcamento duplo na família do Minis Vamos Você fez muito mal em ter aparecido como Hugo Por que, Samuel? Eu por acaso deveria ter outro nome como homem também? Já não basta me chamar de Josefina? Teria que me chamar também de Sebastião? O Mersin, o Epaminondas, é isso? Não, é que desse jeito vão acabar nos descobrindo Uma hora vamos ter que largar as saias Vai se acostumando, Samuel Além do mais, tem mais uma refeição na nossa conta Sua já estava paga Você podia ter ido jantar como o Josefina E depois aparecer como o Hugo Eu não aguento mais ficar brincando de menina, é isso Você acha que eu gosto, né? Olha a minha cara de feliz Aliás, ontem no cinema eu quase perdi a virgindade É sério É realmente pra mim Tem sido uma experiência menos radical Radical? Radical vai ser Cumprir pena Usar uniforme listrado Com um monte de marmanjo dizendo gracinha na tua nuca Não precisa apelar também, né? Veste essa roupa Para de choramingar, parece uma menininha Eu posso até choramingar, tá? Mas como um macho Um posto de virilidade, desculpa Não esquece de apertar o corpete Só por mais algum tempo Daqui a pouco a gente fica mais seguro e acaba com essa farsa Tá Só espero que você não pegue gosto Para Minhas queridas, sejam bem-vindas Obrigada, Maria José Foi muita gentileza da sua parte ter nos convidado Olha isso, sintam-se como se estivessem em casa Com licença Pode deixar que as coisas da minha patroa eu levo Como quiser Essa é Mira, criada da fazenda Ela vai cuidar das nossas roupas, das nossas coisas Assim damos menos trabalho à prima Que isso, trabalho nenhum Mira é seu nome, né? Sim, senhora É Mira Essa é Tiana Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem Tiana, por favor, mostre tudo a ela Pode deixar, patroa Eu mostro tudinho Por aqui Por aqui? Ah, Silvio e meu marido, as primas acabaram de chegar Sejam bem-vindas Eu estive conversando com Maria José Se vocês tiveram algum problema com o trâmite da herança Com os negócios Contem comigo, podem falar Imagina, está correndo tudo às mil maravilhas Melhor impossível Sei Que bom Que bom Tenha um bom dia Bom dia Com licença Então, Maria José Gostou dos brincos que o Alberto lhe comprou? Pois se ainda não os vi, não me entregou Parece que Bernardo o deixou em algum lugar, não sei onde Sabe como são esses moços Claro que sim Pois tenho certeza que ainda hoje vou provar os meus brincos Sem dúvida Querem ver os quartos? Mal posso esperar Desculpe, prima, é que eu não dormi muito bem à noite Estou ansiosa por repousar um pouco Ah, eu as acompanho, vamos Vamos lá Notícias de nossa terra, pai? Acabas de pegar no correio que me Então abre logo Quem sabe não é essa carta que vai nos levar de volta para o nosso destino? Acalme-se, filha, acalme-se Na seta são só mais notícias sobre a situação difícil do nosso povo Ademir, Quemi, esta é a Mira Ela veio com a dona Estéria, a dona Sofia e irá ficar conosco por uns dias Mira Seja bem-vinda Azeite uma xícara de café, Mira? Não, obrigada Eu só bebo e como daquilo que eu mesma preparo Mas por que isso? Você não confia em ninguém? Nunca se sabe quanto veneno as pessoas carregam Que me venha, eu vou abrir a carta Se você aprende um pouco mais a língua de nosso povo Essa menina ainda vai dar muita dor de cabeça para vocês Quem? Quem? Acho difícil Não existe ninguém que se importe mais com as coisas do que ela Nossa Estranha De repente sentiu um cansaço Fique à vontade O que que é isso agora? Mariana O que que foi? Pra mim basta, finito Não quero mais porcaria na minha mesa, vá Ei, peraí, peraí que não tem nem danão A dona Genova tá certa, Mariana Desse jeito não dá pra continuar Mas de que jeito? Você não tá ouvindo minha barriga roncar, não? Eu tô com fome, eu tenho que comer Aqui, na minha pensão, só se mande a como gente Ah, mas eu não quero manjar, não Não, dona Genova, o que é esse negócio aí mesmo? O café é com leite e pão, tá ótimo Mariana, mangiare italiano é comer A Genova tá falando que você precisa comer como gente Mas eu compro nem o que? Nem uma porca? É, como? Eu não precisei nem dizer, até mesmo você já me sabe disso Agora vamos lá O café para a xícara E a xícara pra sua boca sem passar pelo pires Ah, mas eu nunca fiz assim não E nunca mais vou fazer de outro jeito Mas assim não dá gosto, gente Mas se quiser comer aqui, vai ser assim, vamos Vai, vamos Vamos Hum, tá vendo só? Eu tô falando, não dá certo, dona Genova Dá sim senhora, vai fazer até aprender, vamos Vamos Olá Olá, meninas Como vai minha flor? Sabe que olhando vocês duas assim, eu acho que vocês podem me ajudar Claro meu anjo, como? O que vocês acham de socorrer três donzelas em apuros? Três? Você disse donzelas? Você disse donzelas? Quando? Fique tranquila, Inês Você não conhece a Adina como eu Logo ela virá com boas novas Bem que o nosso irmão merece Mas você não tem medo das consequências? Eu tenho medo de me conformar, Inês O sol já raiou O beija-flor já encheu a pança E nossa mãe tá esperando pras rezas da manhã Está bem, Otávia, diga que já vamos Sem demora, falou a rezadeira Já entendemos, Otávia Pronto Seu cabelo é tão lindo E de que adianta? Logo vou estar sem cabelos e com a pele toda enrugada Minha vida já terá passado Para de resmungar, Solange Pegue seu texto Vamos É o que eu lhe digo, Luiz Carlos O dinheiro sumiu da praça Ninguém compra, ninguém vende E se pudesse ninguém saia de casa Seu Epitácio, a crise não surgiu do nada É bem feito pra quem não soube prever pra onde ir a história O problema não é pra onde vai a história O problema é pra onde vai o dinheiro Quem acha que pode apenas multiplicar a fortuna? Sem pensar na sociedade como um todo Corre sempre o risco de perder seu capitão Digo, sua fortuna? Rico também é gente Tem seus direitos, viu? Eu acho bem feito Que todos esses fazendeiros de café tenham quebrado de vez Ai, seu Otácio! Ai, o senhor me cortou? Isso acontece Desculpe Ô, nenê O que foi? Curativo É pra achar O que foi? É pra achar Ahamu! Ahamu! Muito obrigado, Ciptaço. Não seja por isso, sempre aqui as ordens. E, filha, eu fiz especialmente para você. Deixar de que é isso? De lágrima de mãe? Não importa do que é feito, mas sim o efeito que causa. É, faz as pessoas cuspirem. Nada disso, meu cunhado. É para lhe dar mais energia, para mantê-lo mais aceso, mais acordado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar minha boca para ver se sai esse gosto da língua. Uma mulher em mim que fizeste um estrago. Ai, meu São Judas, me perdoe. Me perdoe por desejar tanto o marido da minha irmã. Posso com a cru, 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 crueldade da saudade. Que, 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 ma, 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 maldade. E que se vivos em afafafago. Tem, 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 tem. Desce no muro e fundo. Eu anoiteço, pensando em ti. Eu anoiteço, pensando em ti. Eu não te esqueço, é dia e noite.